Meus amigos, estamos aqui novamente falando com vocês e temos como objeto da nossa discussão simplesmente ele, o grande falador do novo governo, o papagaio do lulismo, Felipe Neto. Antes de começar, queria lembrar pra vocês que você precisa se inscrever na revista Valete. Precisa se inscrever em mbl.org.br barra revista. Você já vai ter acesso, assina na revista Valete, a nova edição, tá? Porque a anterior acabou, que trata de junho de 2013 e tá sensacional. Vocês vão entender o porquê nós estamos vivendo esse inferno, vocês vão entender a correlação entre Jovem Pan podendo ter sua concessão caçada e aquelas manifestações que se iniciaram naquele processo, existe uma correlação direta nisso, tá? Então assine mbl.org.br barra revista. Veja meus amigos, estávamos todos rodando o Twitter quando o Felipe Neto, o jovem rapaz que quer simplesmente censurar as redes sociais tendo surgido ele próprio nas redes sociais, ele vem com a seguinte ideia, precisamos acabar com esse Discord. O Discord não pode operar no Brasil, tá? Outros já tinham falado, não, a lei da censura, o PL 2630, tem que pegar aí, tem que passar pra pegar o Discord porque o Fantástico tem uma matéria muito pesada contando sobre uma rede de pedofilia que opera dentro do Discord. Uma rede de pedofilia aqui, uma rede brasileira de pedofilia rolando ali com fotos e aparentemente relações, né, de pessoas adultas com menores de idade, mas menores de idade e idade de vulnerabilidade com 13, 12, 11, 10, tô falando assim, umas coisas bem erradas aqui, né, pra usar os termos, vamos dizer, mais pesados pra esse vídeo não ser desmonetizado. O fato é, o Felipe Neto estava usando esta matéria para tirar o Discord do ar. Ele acha que o Discord, que é uma rede que é útil pra um monte de gente, tem gente que ganha dinheiro, toca suas coisas lá, e ele falou, não, isso aqui tem que ser derrubado, tem que ser tirado do ar, por quê? Ao existir uma relação entre o Discord e esses usuários que cometeram esses crimes aí, o Discord também tem que ser punido, né, beleza. O problema é que a internet, ela é muito acelerada, né, e as pessoas começaram a pesquisar no Twitter os perfis dos sujeitos que foram envolvidos nesse esquema e onde eles trabalham, como eles trabalham, onde eles operam, etc e tal. Aí descobriram um rapaz que estava ali nessa rede, né, que tinha esses gostos muito particulares, né, e esse rapaz, ele, aparentemente, ao que tudo indica, ele editava alguns vídeos para o próprio Felipe Neto. Assim como o Discord tem uma relação bastante impessoal, mas existe uma relação dele com esses usuários, e pro Felipe Neto esse Discord tem que sair do ar, existe uma relação aparentemente mais pessoal, né, uma relação profissional, mas menos distante entre o Felipe Neto e uma figura dessas. que comete um crime desses. Fosse eu um leviano, um polemista vagabundo, eu estaria falando, tirem o Felipe Neto do ar, talvez ele tenha alguma relação com isso, só que seria leviano da minha parte afirmar isso. Fazer esse tipo de conjectura amarrando, ah, o Felipe Neto tem relação com isso, igual outros já fizeram e foram processados por ele, ao tentarem fazer, vamos dizer, ilações de que o Felipe Neto teria conteúdo que envolveria aquela palavra com o P, com o público infantil dele, ele tem um público infantil bem grande. Eu não faria isso, eu acho que vocês também não devem fazer, e eu acho que nem é esse o ponto aqui, tá? Eu já tô vendo gente na internet indo pra esse campo, e eu acho que tá errado, até porque é uma acusação muito pesada, até pra um sujeito como o Felipe Neto. Um sujeito que quer te censurar, um sujeito que quer te calar, é um sujeito autoritário, mas não entrem nesse campo, não recomendo isso, isso só atrapalha, enfim, o que existe de debate aqui na internet. O ponto que eu quero levantar pra vocês é que, vamos supor que esse editor fosse um editor de vídeo aqui do escritório nosso, um menino que editava um vídeo pra alguém aqui, ou ele estava editando vídeo pra alguém na Jovem Pan, ou ele estava editando um vídeo, sei lá, outro dia ele foi lá e, sei lá, editou um vídeo pro Nando Moura. O que estaria dizendo o Felipe Neto? O que estaria dizendo o site Sleeping Giants? O que o Fantástico, que fez essa matéria, e deve ter feito uma checagem das redes sociais desses sujeitos, não estaria dizendo. Eu tenho certeza que se esse rapaz tivesse editado um vídeo pra um porta-voz do MBL aqui, o MBL estaria sendo colocado como parte integrante, talvez, de uma rede de IP. Vocês sabem do que eu tô falando, não é? Iam criar essas conexões. Por muito menos, a Rede Globo fez conexões bizarras, com uma ideia dos 400 milhões e colocou no ar que o MBL roubou os 400 milhões e lavou aqui no YouTube. Por muito menos, a Globo agiu de forma leviana. Então, eu coloco isso desta maneira, tá? Porque eu sei a alma e eu sei a postura dessa gente. E eu digo, tá? Não fosse o Felipe Neto, fosse alguém do campo contrário, essa história teria virado um pandemônio e não tava sobrando só pro discórdio. O fato é, é leviando fazer qualquer acusação a ele, e eu recomendo a vocês que não façam, e que nem nos comentar ninguém vai pra esse campo. Agora, é importante entender que, fosse com outro esse sujeito, o Felipe Neto estaria agindo da maneira mais sólida possível. Ele, que, dizem por aí, tem relação muito próxima, um propagador daquele grupo Sleeping Giants, estaria pintando e bordando os maiores horrores, tá? Porque ele é um cara que joga sujo. Nós não vamos jogar sujo aqui com o Felipe Neto. Não vamos. Acho que esses crimes horrorosos que envolvem esse rapaz, tem que ficar nele e na turma que cometer esse crime, que são coisas horrorosas, e ele tem que ser preso e punido como tem que ser. Mas, enfim, eu olho pro que tá acontecendo, e eu sei muito bem, eu sei muito bem que esses cometedores de injustiça, que essa gente que não tem o menor escúrpulo, essa gente pra quem os fins justificam os meios, eu sei muito bem o que essa gente estaria fazendo. Isso aqui é importante de ser colocado, porque, infelizmente, temas como esse vão ser tratados da pior forma possível, e essa agenda vai, enfim, como ela está num processo de quase naturalização, nós veremos muitos escândalos surgindo dessa natureza nos próximos anos. E, estranhamente, eu vejo a Rede Globo que vai estar do outro lado, nessa agenda, conforme ela se naturaliza, utilizando isso como argumento pra tentar tirar uma rede social do ar. Porque, no fundo, o objetivo deles não é tirar o Discord do ar. No fundo, eles querem usar o Discord como espantalho pra calar você em todas as outras redes. É pra te calar no YouTube, é pra te calar no Instagram, é pra te calar no WhatsApp, é pra te calar no Telegram, é pra te calar no Twitter. No fundo, essa história do Discord é só um espantalho. E aí, eu lembro, lembra da correlação? Pro Felipe Neto, o cara estava ali no Discord, tire o Discord do ar. Felipe Neto, não seja tão leviano, porque as suas acusações levianas e suas proposições levianas podem, caso o seu interlocutor seja leviano, ser usadas contra você. Então, não haja como um bosta, tá? Em bom português, não haja como um bosta. Usar essa história toda, e vamos ser bem direto, usar uma história horrível como essa, pra tentar calar posições políticas divergentes em rede social, pra tentar, vamos falar, criar uma espécie de reserva de mercado em rede social, pra um determinado tipo de pensamento. Não seja esse ser humano pequeno que você é. Aqui, ó, se inscreva-se, inscreva-se, inscreva-se. Se não bater essa meta de inscritos, eu vou ter que renunciar o mandato, que eu assinei um contrato aqui, então, eu preciso que vocês se inscrevam aí, e a gente bata a meta de inscritos, tá bom? Mas tudo bem também, se vocês quiserem que eu renuncie, depois dá uma olhada lá quem é meu suplente. Um abraço.